um choupa e o outro empurra exatamente, exatamente tem que segurar a gente, cara do jeito que elas adoram não, nem me soltaram o amarelo, filho da puta, me soltou rapaziada, não tá sabendo vai, pula, pula vai, pula, pula beleza, olha só, deixa que eu vou na frente deixa que eu vou vermelho, deixa eu